O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris, dia de hoje. E lembrando vocês que hoje a doutora Josiane Almeida de Alvarenga está no programa com dica legal aí, de beleza sempre. Na sequência, nós estaremos recebendo o novo gerente da unidade da Avenida Brasil aqui de Umarama. O gerente chama-se Diorge Del Colle. Diorge, hein? Então daqui a pouquinho nós vamos falar com ele. E vou apresentar ele para vocês aqui de Umarama e toda a região. E um abraço para o pessoal aí de Palotina, o nosso presidente Jair Embasso, né? E toda a sua turma aí também, lá de Palotina, que é uma cidade que eu estimo humano. Eu vou para o comercial e volto já já. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Gente, o tema hoje da Josi está maravilhoso É muito bom o nosso assunto no dia de hoje Nós vamos falar de uma parte do nosso corpo Porque é fundamental você cuidar muito E sempre hidratando Deixando-lhe úmido Porque às vezes os nossos lábios estão muito ressecados Eles começam a soltar a pelezinha Vocês já viram só? E é tão feio, né? Principalmente quando chega na época de frio As pessoas não cuidam direitinho dos lábios, né? Não deixam-lhe umedecido Que tem como umedecer de uma forma também Não é você estar passando saliva o tempo todo Que daí piora as coisas Daí ele racha Mas hoje nós vamos falar sobre A importância da proteção labial Com a minha amiga Josi Tudo bem, Josi? Tudo bem, Tamiri? Tudo bem, você está linda Obrigada Hoje ela trouxe até os gloss Aqui daqui a pouquinho a gente vai mostrar Os gloss, né? Para vocês Que é muito gostoso Eu sempre falo que o gloss Você pode passar até um batom Mas se você dá uma passadinha de gloss Sobre aquele batonzinho Fica bom demais Dá um brilho Deixa uma boca bonita, né? Fica bocão Então, eu gosto sempre Então nós vamos falar desse tema Tá importante hoje Isso, vamos sim, Tamiri Escolhi com muito carinho esse tema Que eu acho muito importante para nós Mulheres, né? Mais ainda Que gostamos de estar cada vez mais lindas Mais jovens Claro, sempre Mais, né? Com brilho nos lábios, né? Então esse é o intuito nosso É esse o intuito da farmácia Laborderm De trazer esse brilho Cada vez mais para as mulheres Então nós vamos falar sobre os lábios A importância de estar hidratando Porque é a parte mais importante do nosso rosto, né? Nosso cartão de visita Quando você chega para uma pessoa Que você está conversando Geralmente eles olham Os olhos Olham para os olhos E a boca E a boca, exatamente Por isso que eu achei muito importante Trazer para nós Estar conhecendo E o cartão de visita nosso, né? Quando começou a pandemia Que nós usávamos máscara Como foi difícil acostumar Você não ver o lábio da pessoa, né? Como foi difícil Mas superamos, né? Graças a Deus E assim A importância de estar hidratando Porque, como você disse Aquela pelinha que solta Além de incomodar, né? Racha, incomoda Deve ser tira, sai sangue Sim, e causa dor, ardência, né? Então assim A importância de estar hidratando Porque, ah, ele fica ressecado Por conta da hidratação Sim, sempre Então ele vem conforme a pele, né? Ela é diferente da nossa pele do corpo Mas ela envolve também muita hidratação Então assim Manter uma boa hidratação labial É importante para eles estarem saudáveis Sem ressecamento, tá? E tem algumas perguntinhas Que você vai estar fazendo ali para nós, né? Aí eu já vou tirando as dúvidas Bom, falando de lábios ressecados Da pelinha e tudo Pare para pensar, gente Alimento quente Tem gente que gosta do alimento bem quente Depois, algo muito gelado Olha só como a nossa boca sofre Como o nosso lábio sofre Não é verdade? Sim, com certeza Tudo isso são fatores que influenciam Que você não vai ter uns lábios saudáveis E rejuvenescido, né? Você vai envelhecendo a pele do seu lábio Sim, então tudo que você provoca ali É importante você ter falado da saliva A saliva, ela contém um pH ácido Então, por volta de 3,5 Então, sempre que você Ficar molhando os lábios com a saliva Ele vai ficando o quê? Mais seco Então, quanto mais você molha com a saliva Mais seco, seus lábios vão ficar Repara para você ver Às vezes está num vento Você saiu, não levou nenhum nada para hidratar Você começa a passar a saliva O que vai acontecer no final do dia? Vai estar cheio de pelinha levantada E acontece Já aconteceu comigo Eu não vou mentir Porque às vezes a gente sai com o resto Comigo também Por isso que eu falo É, ele vai estar cheio de pelinha levantada Então, por isso A saliva não pode ficar passando A gente tem que evitar A importância de carregar sempre Um hidratante labial na bolsa Leva sempre na bolsa Num bolso Onde você conseguir pôr Não, mas é verdade Agora, a gente falando assim também Daí a dona de casa Que está ali, né Prestando atenção No que a gente está falando Eu vou passar batom Vou passar um gloss Vou passar um protetor Alguma coisa Eu trabalhando em casa o dia inteiro Tem que passar Tem que passar Exatamente Nós não ficamos em casa No nosso momento de lazer Sim Eu não consigo ficar sem um batom Eu não consigo ficar sem meus cremes Eu tenho que passar o creme Mas eu já tenho que cuidar dos lábios também Exatamente É isso também Muito cuidado Com quem passa ácido no rosto também O ácido no rosto Ele vai ressecar os lábios Então nós temos que cuidar Da nossa pele, do rosto E dos nossos lábios Tomando água sempre Mínimo dois litros por dia Que é uma forma de hidratar Tudo E gratuito, né Assim, né De qualquer forma É gratuito Exatamente Eu sempre falo que a melhor bebida Que pode existir na face da terra É a água Então Tome bastante água E a água cura muitas coisas Nosso organismo sabia? Pro bom funcionamento do intestino Nós temos que tomar bastante água Sim Para termos uma pele sedosa Uma pele bem Vamos falar assim A gente percebe quando é uma pele úmida, né Sedosa Com brilho Por quê? Você toma bastante água A pessoa que não toma muita água Ela fica com rugas Mais cedo Né? Ela envelhece mais cedo A pele começa a craquelar Exatamente É bem isso mesmo E os nossos lábios não são diferentes Então Vamos lá Continuar Então tá Porque devemos cuidar dos nossos lábios, né Então A Josi já falou E Agora os lábios ressecam E você sabe por quê? Por motivo do frio Passar muito a língua nos lábios Isso Exatamente Quente Temperatura muito alta, né Muito calor Então muito frio Muito calor O uso do ácido no rosto Também faz com que resseca os lábios Sim A saliva Como nós já falamos Alguns medicamentos também Viltamires Então A pessoa ela bebe água certinho Hidrata o rosto Não usa ácido Mas toma um medicamento Com que faz com que os lábios ressecam também Aí já tem um fator assim Que a pessoa já tem que estar usando medicamento Então Vai ter que realmente cuidar dos lábios Como hidratantes Sabe você falando isso aí Já a gente começa sempre a imaginar coisas, né Situações Muitas pessoas vão pro sol E E fica com o rosto exposto ao sol Não passam um protetor É outra situação Que resseca os lábios Muito, né Além de ressecar Vai provocando envelhecimento É o que eu falei Aí o que que começa a acontecer? Aqueles risquinhos, né Nos lábios Código de barra Isso Que é os cirurgiões plásticos Isso, exatamente Vai formando Às vezes a pessoa é nova Aí você já olha E dá aquela boca toda partidinha Porque não tá hidratando Não está cuidando Então temos que cuidar Sim Sim, daí você vai passar um batonzinho E entra tudo no código E craquela tudo depois E craquela tudo depois Então vamos cuidar Pra ter um lábio bonito Uma boca bonita, né Porque faz parte do nosso conjunto Bom, deixa eu ver aqui Tá? Já falamos como manter nossos lábios saudáveis E nós temos Porque falando do sol Tem o fator, né Tem o nosso É o fator 5, é isso? O fator de proteção labial Isso Temos É tipo aquela manteiga de cacau Sim Isso Só que ela é em forma de Uma bisnaguinha E vem pra você estar aplicando Nos seus lábios, tá? Então o homem pode passar tranquilamente Que vai ser O resultado final Pra aparecer É como se fosse uma manteiga mesmo De cacau Então ela não vai dar aquele brilho do gloss, tá? Então assim Os homens que tem Aqueles lábios mais secos Aqui partidinhos também Que eles Eu vejo bastante homens assim Até por conta de não hidratar o rosto Acaba os lábios ressecando junto também, né Claro E podem estar usando também Tem o fator de proteção 5, né E também os hidratantes Tem vários hidratantes nele Pra Tanto pra hidratar E pra evitar o envelhecimento labial Então é maravilhoso Você que vai aí pra praia Vai pra piscina Então passa na farmácia Laborderme Adquire o seu protetor labial Com o fator de proteção Então Agora acho que a gente vai acompanhar, né Os gloss Que já estão aqui O rosa já é meu Já vou avisando, tá? Presente do Cristiano Laborderme Abraço Cristiano Tudo de bom, tá? Vanessa também Tchau, Zan Vamos falar dos gloss então Josi Que é o mais lindo As cores Agora eu quero saber Essas cores escuras Elas vão ficar escuras no meu lábio Ou elas vão só dar um brilho? Elas vão só dar um brilho, tá Tamir? Tanto o vermelho O dourado O rosa E o furta cor Ele ficou mais branquinho Mas ele é aquele que tem vários brilhos junto Ele é maravilhoso também, tá? Então ele vai só pegar o brilho Não dá essa pigmentação dessa cor, tá? Então Se o cliente vai falar Não, esse vermelho tá muito escuro Não, ele não fica esse vermelho Ele dá o brilho É maravilhoso O poder de hidratação Desses gloss Então ele É Ele hidrata E também A resistente à água Então você lá Passou o seu gloss Nos seus lábios Ah, tomei um copo de água Gente, ele não sai A hidratação Ela permanece Então ele contém vários ativos hidratante Rejuvenescedor Antienvelhecimento Tá ficando bom Isso Então assim Ah, Josi É só um hidratante? Não Ele contém vários Várias ações Então assim Só você adquirindo Usando Pra você falar Não, realmente A Laborderme Tem produtos de muita qualidade A Josi não veio enganar Ela veio falar a verdade Em relação aos nossos produtos E também Nós temos ativos Também pra colocar no gloss Que ele é Pra dar o volume labial Então as mulheres Que gostam De uns lábios Mais volumoso Podem chegar até a farmácia E falam Olha, eu quero aquele Que a farmacêutica Indicou que dá volume labial Sim Então você vai estar Aplicando ele Duas a três vezes por dia Duas vezes é o essencial Então quanto mais você usa Mais ele vai dar o volume labial Ai, que chique, gente Então você pode escolher Não, Josi, eu não quero que o volume labial Com os meus lábios já são É, né? Já são grossos Não precisa então ser assim É Isso, não precisa Aí tudo bem Vamos fazer com todo o poder de alta hidratação Mantendo todas as características E também tem essa composição Esse ativo Que eu posso estar dando o volume labial também Ótimo Então você que quer Você que tem Tem medo Vamos falar assim, né? Vamos falar direto Vamos usar direto ao ponto Você tem medo de fazer bocão, né? Ir lá na esteticista Ou na derma Fazer uma boca bonita Você não precisa, meu amor É só ir lá na Labordermia Farmácia Manipulação E pedir o seu gloss Que ele já vai fazer o serviço pra você Use três vezes por dia Que vai ficar com aquela boca bonita Aquela boca sensual, né? O maridão vai achar bonitão, hein? Namorado E sem contar do aroma E o sabor que esse gloss tem É Maravilhoso Eu falo que sou suspeita Então por isso que eu trago As novidades pros meus clientes Porque assim Eu sou suspeita em falar Mas eu falo a verdade Eu vou usar O rosa ali é o meu, né? Passa aqui pra mim Sim, tá, Miris? Esse aqui é o meu Que deixa o bocão Gente, é muito bonito Ele é lindo Cheiroso Maravilhoso E legal que você vê A quantidade e tudo Não é aquele produto Que vem pela metade Aqui está cheio, viu? Ó É transparente Eu vou Eu vou abrir Curiosa Nossa Dá vontade de comer Maravilhoso É muito bom Nossa, gente Que maravilha E outra situação, viu? Além de ser Cheiroso Não é caro Está acessível pra todos Não é verdade, Sô? Exatamente Exatamente Tanto o nosso gloss Deixar aqui do ladinho Pra não levar Tanto o nosso protetor labial Como a proteção solar São uns preços maravilhosos Por isso que é bom O manipulado Sempre tem uma diferença Muito boa de preço, né? Dá pra você ter os seus produtos Em casa Com baixo preço Algo mais que você queira falar? Samiris Não, só pra complementar Em relação aos gloss E, né? Mais uma novidade Mais uma inovação Da farmácia Laborderm Para os nossos Queridos clientes, né? Que nós amamos tanto Por isso que nós falamos Que sempre tem novidades E muitas vão surgir Fiquem atentos Eu estou preparando Uma maravilhosa Para o próximo programa Vou trazer pra vocês Bom, muitas vão amar Então vai ser segredo Tudo na estética Tudo na estética Então o próximo programa Com novidade também E qualquer dúvida Podem estar ligando Pedindo pra falar comigo Na farmácia Podem, às vezes Josi, meu lábio está assim Indico uma formulação Especialmente pra você Que a manipulação Ela é isso, né? Ela é individualizada Pra cada cliente Então você me fala O que você precisa E os farmacêuticos Elabora as fórmulas Para os nossos clientes Verdade Porque tem pessoas Que elas são bem clarinhas Eu sou branquinha Italiana, né? Mas tem pessoas Que sangram o lábio Com muita facilidade Qualquer coisinha Que racha um pouquinho Por causa do frio E sangra com facilidade Então a dica É começar a tratar Dos lábios E não deixar isso acontecer Porque é muito desconfortável Vamos imaginar Principalmente as mulheres Ter uma festa Linda pra ir E aconteceu Do lábio Estar lá com pelinha Soltando Que está com o lábio Rachadinho Vai colocar aquele vestido Lindo Mas o lábio Não ajuda Então vamos tratar Com antecedência Tudo isso Não vamos deixar As coisas acontecerem Então a Labordermia Farmácia e Manipulação Aqui da nossa cidade Jumarama Está aí ó Preparadas Para atender vocês Com muitas novidades Não é? Exatamente Tamires E quem não desejar O brilho Nós vamos fazer Um gloss Também normal Tá? Às vezes a pessoa Tem mais idade Não quer ficar Com o brilho Tranquilo O gloss De tratamento Vai ser o mesmo Nós só não vamos Estar colocando O brilho A pedido do cliente Então Tem solução Para tudo Para tudo A manipulação É isso Ela soluciona O problema Exatamente Dos seus clientes Verdade Algo mais que você Queira falar? Somente Tamires Por hoje é só E com mais novidades Gente Ótimo assunto Amei Muito obrigada mesmo Por você ter vindo Mais uma vez Eu que agradeço Eu já estou curiosa Para a próxima Muito curiosa Porque tudo que diz A respeito Beleza Nós gostamos De passar para vocês Eu gosto Quando ela vem falar Porque eu fico sabendo Das novidades Que nós encontraremos Lá na nossa farmácia E manipulação A Laborderme Fica onde? Avenida Paraná 3637 Telefone? 3621 3637 E o nosso WhatsApp 99970 0504 Anote em tudo Qualquer dúvida É só ligar e falar Então com a nossa farmacêutica Da Laborderme Ok gente? Aí vocês acompanharam Então a matéria Com a Josiane Lá da Laborderme A sua farmácia De manipulação De confiança Pode confiar Tem trinta e poucos anos Aí Né? No ramo de manipulação Tudo que vocês Possam imaginar Eles manipulam Né? Então É tudo de bom Agora Nós vamos Para o comercial E eu volto Com o gerente Da Cicrede Olá homens Tudo bem com vocês? Agora eu vou passar Um recado Para vocês Aqui da Casa Matos Mas é para vocês Homens Acabou de chegar Na Casa Matos A Casa da Moda Especializada Em roupas masculinas Olha só Camisas flaneladas Camisas flaneladas Olha a marca Da Ville Jacques Jeans A partir de 99,90 É aqui na Casa Matos Que vocês vão encontrar Você vai encontrar Você vai encontrar A xadrez Você vai encontrar Essa aqui Matizado Preto com cinza Olha gente É tudo de bom Então você vai encontrar A xadrez A listada A lisa Olha só As cores Do inverno Né? Bem escura E todas elas Flaneladas Então A Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Homens Com camisas A partir de 99,90 Camisas flaneladas Da marca Ville Jacques Jeans É uma marca Maravilhosa E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Porque tem muitas novidades Para o inverno Mostrei as camisas Flaneladas A partir de 99,90 Da Ville Jacques Jeans Eu vou falar Para vocês Das jaquetas Estas jaquetas Vocês podem usar Com calça Sarja Alfaiataria E também a calça jeans Que fica super moderno Olha que jaqueta linda Muito bem forrada E com pele Lembre-se O nosso inverno Está chegando mais cedo E bem rigoroso Esta jaqueta Muito bem forrada Bem costurada Com bolsinho Olha como ela fica linda Com a camisa polo por baixo Muito bem forrada A manga é grossa E lembrando vocês Com elástico na manga Para não entrar o vento E também com regulagem Um braço mais fininho Um braço mais grossinho Tem muitas pessoas Que tem né O punho Mais grossinho Eu no caso Por isso que eu estou falando Então É só chegar na Casa Matos E conferir O que eu estou te falando Aqui nós temos Uma outra jaqueta Com elástico no punho É aquela Que não fica A larga Depois que você Começa a usar Que fica horrível né Então aqui está Bonita Eu falo que é uma jaqueta social Esta é sem a pele Mas muito bem costurada E muito bem forrada E todas elas Com zíper Detalhe na gola Para ficar bem fechadinho Agora aqui Vou mostrar para vocês As jaquetas de nylon né As jaquetas de nylon Com zíper Bem forrada também Então Para aqueles dias Não muito frios E cores Maravilhosas É a cor Que agrada Todos os homens Né Tem no marrom claro Tem no cinza escuro Tem no preto A marca É famosa Pierre Cardin Olha só Quantas jaquetas Vocês vão encontrar Por aqui E o colarinho É um pouquinho diferente Esse aqui é com elástico Esse aqui tem uma gola Que fica bem fechadinha também Jaquetas de nylon Aqui na Casa Matos Com preço excelente Para os dias mais frios Aqueça o seu corpo Deixe bem aquecidinho Mas é claro Com a Casa da Moda Com a Casa Matos E utilize o Cred Matos Aqui vocês vão encontrar Muitas novidades Para vocês homens Viu? Lembrei de vocês Já de volta Do nosso comercial Agora nós vamos Eu vou apresentar Para vocês Jorge Del Colli Olha que nome Lindo e diferente Nós temos que descobrir Agora da onde Que ele é Né Nacionalidade Mas O Anderson Luiz da Cruz Que era o gerente Da unidade da Avenida Brasil Foi para a Palotina E O Jorge Veio para o Amorama Estava em Palotina Tudo bem contigo? Tudo bem Que troca Que troca Né Uma troca muito rápida Mas foi uma troca Muito bacana Um movimento bem legal Da cooperativa Por que Que há esta troca? A cooperativa Ela nos prepara Sempre para assumir Novos desafios E eles valorizam As pessoas Que estão dentro de casa O momento de cada um E o momento do Anderson Chegou de assumir Um novo desafio Na cooperativa Ele foi convidado Para assumir Como gerente De uma área específica Que nós temos Na SUREG E diante desse convite Eles me chamaram Para assumir A vaga aqui Na Avenida Brasil Na Cicred E com todo esse movimento Aí surgiram Mais algumas outras oportunidades Onde outros colaboradores Também Assumiram desafios Lá na cooperativa É muito bacana É muito bacana isso É como se vai fazendo Um rodízio Então o Anderson Saindo aqui Para assumir Uma atividade Talvez não como gerente Gerente De uma área específica Uma área de produtos E serviços Da cooperativa Olha só que bacana E ele estava feliz 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 Pena que eu não estava Aqui no dia Que ele fez o seu café De despedida Isso mesmo Mas nós ficamos Muito felizes E por quê? Nós ficamos felizes Porque quando acontece isso A pessoa está sendo promovida É um movimento bacana É esse É promoção Exatamente É um momento gratificante É muito bom E a Cicred tem isso O nosso presidente Sempre está de olho Ele tem um olho clínico Vou pegar o Anderson Vou colocar ele como gerente Naquela área E vou trazer o Jorge Para Morama Que é uma cidade Bem maior Bem maior O número de associados Bem maior Mas os desafios Surgem E a gente tem que estar preparado Sempre tem os desafios Os desafios são diários Isso é importante Para que nós possamos crescer Crescer É isso que nos movimenta também Mas a agência Me acolheu muito bem O Anderson e a Miriam Capitanearam aquele time Com excelência Então a agência está Está em um movimento Muito bacana Então é só trabalhar E dar continuidade No que eles fizeram aqui Pela Avenida Brasil Pelos associados De Humo Arama Verdade Você está aqui há uma semana Há uma semana O Humo Arama O Humo Arama Fazendo Jus ao Nome Capital da Amizade Me acolheu muito bem Eu fui muito bem recebido Tanto no café De apresentação Quanto mesmo antes de saber Que eu estava me mudando Eu recebi muitas ligações Contatos de WhatsApp E me acolhendo Auxiliando na minha moradia Hoje eu venho com a família Para o Humo Arama Faz parte de todo esse processo Eles apoiarem no movimento A família sempre nos acompanha Então hoje estamos aqui E o Humo Arama Me acolheu de braços abertos Assim como eu acolho o Humo Arama também Quantos habitantes tem Palotina hoje? Palotina Provavelmente deve ter Uns 36 mil habitantes Porém Eu morei naquela cidade Uma cidade muito gostosa de se morar Próspera Uma cidade maravilhosa Assim como o Humo Arama Uma cidade Um polo grande Muitas pessoas Muito boa de se morar Uma cidade muito acolhedora Acolhedora e crescendo a cada dia Crescimento constante Verdade Agora a carteira de associados É lógico que aqui É bem mais É bem mais associado Estou tendo a oportunidade De conhecer Aos poucos me apresentando Essas oportunidades De estarem nos meios de comunicação Programa Seu programa é um programa De uma audiência legal As rádios me receberam Dá uma amplitude maior Na nossa apresentação E no decorrer dos dias Nós vamos visitando as empresas Conhecendo os associados E assim por diante Eu gosto de mencionar Porque quando sabe O associado sabe Que tem um gerente novo Então eles têm a curiosidade De querer conhecer Com certeza Com certeza Eu convido a todos Quem tiver a oportunidade Vamos lá na agência Tomar um café Me convidem Meu telefone Está disponível Para a gente entrar em contato Está batendo um papo Tanto na agência Ou na empresa Ou na casa do associado Ou na propriedade do associado Hoje nós temos um público agro Também que atendemos Na cooperativa Verdade E essa proximidade É o que nos diferencia Estar próximo do associado Deixando as portas abertas É verdade A qualquer momento Daí você vem Para a gente falar Das campanhas Com certeza Porque as comunidades Temos campanhas maravilhosas Acontecendo A gente vai trazer Para você aqui Apresentar Num momento agora Em breve Vamos agendar Essa apresentação Das nossas campanhas Do que está acontecendo Na Cicrente Poupança premiada Capital premiado Que está acontecendo Tudo isso É maravilhoso Se vocês puderem passar Nós temos três unidades Aqui na cidade De Humarama Nós temos na Avenida Brasil Que agora está com o Jorge E também nós temos Com a Charlene Sbíziro Na Avenida Londrina E nós temos A nossa agência Lá no Shopping Então, por favor Tem três agências Para melhor te servir O melhor de tudo isso É você se associar A nossa cooperativa Válido Piquirinha BCD Paraná, São Paulo Que é tudo de bom O teu nome é bem diferente Diferente Então, onde você vem? Meu pai se chama Jorge E aí ele quis inovar Mas é uma descendência O sobrenome É uma descendência italiana O Deu Colli é italiano Eu também sou filha de italianos É São bravos São bravos Isso é muito exigente Não, eu sou correto Eu também falo a mesma coisa É O Faceta Miris é chata Não Eu não sou chata Eu sou correta Procuro sempre fazer o melhor Nem sempre nós podemos Às vezes atingir aquele objetivo Sim, mas damos o nosso melhor Todos os dias Procuramos Sim Porque não é todos os dias Que nós estamos bem Não E faz parte Somos seres humanos Somos robôs É verdade Verdade Conseguiu uma morada fácil Por aqui Foi tranquilo Foi tranquilo Deu para me organizar E deixar a família muito bem Ele não está morando longe de mim Não Estamos aqui pertinho Acho que daqui depois Você já vai para casa Com certeza Agora você está naquele No período de visitar Os meios de comunicação Isso Para se apresentar Deixar claro aí Que foi um movimento Como a gente disse De promoção O Anderson está assumindo Um novo desafio E eu também estou assumindo Esse desafio aqui Em Moarama E deixar muito bem claro Esse movimento que acontece Porque nós temos Essa pegada de Transparência com o associado O movimento é esse O movimento de promoção Onde o Anderson vai Para o novo desafio E eu estou aqui agora Deixar muito claro Para o associado Exatamente Agora O primeiro desafio Que você está assumindo Já passou por outros Eu estou há 11 anos Na cooperativa Eu iniciei Sou filho da Scred Tenho sangue verde Eu cresci Me desenvolvi Profissionalmente Com as oportunidades Que o Scred me ofereceu Eu iniciei Minhas atividades Em Autônia Eu era assistente De atendimento Na época E fui me preparando Tendo oportunidades Assumir uma agência Em São Jorge Do Patrocínio Foi a minha primeira agência Próxima a Autônia Fiquei um período De próximo De um ano e meio Ali na cidade Fazendo Desenvolvendo as tarefas E as funções De um gerente de agência Tive a oportunidade Mais uma vez Fui convidado Para assumir uma agência Em Palotina Que seria a terceira agência Que teria lá no município Onde eu fiquei Por quatro anos E agora eu tive a oportunidade De vir Para o Morão Mas essa é a minha Terceira Quarta agência O interessante também Tudo isso Que Se Se é promovido Muda de cidade Muda de cidade Muda de cidade Você é casado Casado Tem uma filha Ela tem oito aninhos Ela é pequenininha Pequena Ela já está indo Para a escolinha Está indo para a escola Já conhecemos as escolas Aqui em Humorama Já fomos apresentados E o mais gostoso disso É que a família Nos apoia A família nos acompanha Quando a gente recebe O convite A primeira pessoa Que nós comunicamos É a nossa família E foi um bate pronto ali Elas já ficaram felizes Com a oportunidade E vieram comigo Estão comigo sempre O apoio da família É importante Verdade E nós torcemos Lógico Que você se adapte Bem A cidade de Humorama Uma cidade muito gostosa No verão é bem quente É Agradeço Tamires Pelo convite Por estar aqui No teu programa Por me dar esse espaço Com certeza Usaremos ele muito Para falar das campanhas Do Cicred E dos movimentos Que a gente faz Muito obrigado E sempre Sempre que você precisar Estamos aí à disposição Para nós As campanhas É tudo de bom Porque as campanhas Cicred Sempre é o maior sucesso Sim Temos ganhadores Em toda a nossa região É verdade Nós temos ganhadores Temos o pé quente O Anderson que falava Eu sou pé quente É Lá na minha cidade Teve um premiar Teve uma pessoa Que ganhou o prêmio Cicred E o gostoso Tudo isso Que os prêmios Cicred Sempre são em dinheiro Em dinheiro Já dá para a gente Trabalhar uma aplicação Fazer Nosso papel Como gestor financeiro Então gente Aí está O novo gerente Da Cicred Lá da Avenida Brasil Então se precisar Conversar com ele É só chegar E eu tenho certeza Que ele vai Receber vocês Com amor Com carinho Dedicação Como sempre Se ele está Há 11 anos Já para 12 anos Na nossa cooperativa Cicred É porque é um gerente Bem dedicado Maravilhoso E que está aí Crescendo com a nossa Cooperativa Que é um orgulho Para nós Dia após dia A nossa Cicred Cresce Cresce cada vez mais Mas porque você É o associado E faz por onde também Né? Isso mesmo Então a qualquer momento Ele vem para falar De tudo que tem aí Das campanhas maravilhosas Obrigado Que Deus te abençoe Amém Muito obrigado Agradeço Muito obrigado Eu vou para o comercial E volto já já Consiste em mais uma matéria Bem bacana Mães São as heroínas Silenciosas Que merecem Todo o amor E gratidão Do mundo Não deixe de demonstrar O quanto você ama E admira sua mãe Nesse dia das mães Conte com a Casa Matos Para fazer essa data Ainda mais especial Música Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças para a moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também Para o dia a dia do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar o seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência inesquecível Visite a loja Blanche Bom gente Voltando do comercial Nós vamos ver a matéria agora Com a nossa Pediatra Querida e amada Que está aí Para ter bebê A qualquer momento A doutora Ele Cunha Vamos O assunto Que está assustando E preocupando Muitos pais Que quando o filho Está com gripe Ou alguma coisa Vamos ver se Vamos fazer o teste Se é dengue Ou se é o covid Tudo bem contigo? Tudo bom Tamiris Oi pessoal Tudo bem com vocês? Como é que você está? Ah estou ótima Agora na reta final Só repousando Desacelerando Já está naquela fase Do desconfortável? Ah sim Sim É inevitável É um desconforto muito bom Mas é um desconforto Começa Uma indisposição Dores que vão descendo Nas pernas Mas está tudo Sob controle Para dormir Não acomoda a barriga Exatamente Não tem uma posição boa Mas passa tão rápido Passa muito rápido Aproveite bem Exato Então Eu estava até comentando Com a doutora Ellen Que esses dias Eu estava em viagem Mas O doutor Celso Ferrarini Pediatra Do hospital Norospar Deu uma coletiva Para falar do surto Do surto Do surto E que está Assustando Muita gente Doutora Ellen Como é que está Todo esse surto Porque Quando eu fiz a matéria Com o doutor Infecrios infecciosos As gripes As pneumonias As infecções Nas crianças Elas têm aumentado Muito Nos últimos dias Levando a essa Sobrecarga de leitos Tanto leitos Suls Quanto leitos Privados Pediátricos Pediátricos Período Do ano Esse ano Ele está sendo Um ano Um pouco Atípico Porque nós Estamos lidando Além de um Período Um pouco mais Anterior Então geralmente A gente começa A passar por isso Por volta de maio E nós já estamos Vivenciando isso Então Desde fevereiro Na verdade Desde que voltou As aulas Esse ano Nós já estamos Tendo esse número Crescente De crianças Acometidas Quanto pela Faixa etária Pela idade A gente sabia Antigamente Que é mais comum Crianças menores E hoje O que nós estamos Vivenciando É um quadro De crianças De um modo geral Então crianças De 8, 10 anos Que voltaram Para a escola Estão sendo Acometidas também Por quadros graves Na verdade O nosso grande medo São os vírus Eles sim É que provocam Na grande maioria Esses problemas Nas crianças Eles iniciam Com quadros virais E vão prolongando Vão evoluindo De maneira ruim Para quadros bacterianos Neumonias Otítica Graves Então Esses processos Eles vão complicando Infelizmente Nós não temos como Prevenir Que a criança Pegue vírus Mas então Por que Tantas crianças Estão sendo Contaminadas Evoluindo mal Nesses últimos dias Existem várias hipóteses Tá Uma das principais Hipóteses É que com a pandemia Nós tivemos Uma cobertura Vacinal muito baixa Então nós estamos Lidando com Crianças hoje Que estão tendo Uma cobertura Vacinal muito baixa Não só da vacina X Ou da vacina Y Mas de todo O calendário Então houve um atraso Na vacina Dessas crianças Uma outra hipótese Foi o fato De que o nosso Sistema imune Que é o que O nosso sistema imune É aquele Agente de defesa Então são soldadinhos De frente Da nossa imunidade Eles combatem A infecção De maneira primária E pra gente Ter um bom Sistema imune Eu preciso Que esse meu exército Treine Que ele seja Exposto a infecções E o que nós Estamos vivenciando São crianças Que vieram De uma reclusão Intensa No período Da pandemia Então por exemplo Crianças de 3 aninhos Que deixaram De ir Para escolas Que deixaram De frequentar Igrejas Que deixaram De fazer festa De aniversário Por uma causa Maior Que foi a pandemia Que nós enfrentamos O uso Que nós tivemos Que ter cautela Com o uso De máscaras Com o uso De álcool Então tudo isso Deixou o nosso Sistema imune Em déficit Eu também acho Concordo contigo O que que acontece Estou dizendo Que foi errado Muito pelo contrário Foi medidas extremas Atitudes extremas Para situações extremas A gente sabe Quanta gente morreu Pelo covid Tudo foi feito De uma maneira global Para tentar amenizar Os danos Mas acabou Ficando alguns déficits Certo? Ah doutora Então você está dizendo Que antes do covid Não tinha isso Tinha O sistema imune De uma criança Ele é como Uma folha em branco Tá certo? Para ele treinar Para ele evoluir Para ele crescer Eu preciso Que essa folha Seja utilizada E ela só vai ser Utilizada Indo para combate Ou seja Eu só vou fortalecer Os meus soldadinhos Com eles Treinando Então Vai deixar De pegar A infecção Não vai Mas eu preciso Ter um bom Sistema imune Para que essa criança Consiga Compater É por isso Que às vezes Dentro de uma Mesma casa Várias crianças As crianças E os pais Pegam O que a gente está vendo Há dois meses Atrás Eu comecei a receber Famílias inteiras Gripadas Inteirinhas Que começou Com a criança E foi passando Para o adulto Então O que que acontece A criança Pega Mas o sistema Imune da criança Ainda não é preparado Para combater E aí que a gente Entra nas falácias Remédio para a imunidade Milagre para a imunidade E não existe Nada disso Na verdade A construção De um bom sistema Imune Ela é diária E foi o que nós perdemos Ao longo dessa pandemia Então Muitas crianças Deixaram de fazer Os acompanhamentos Com o pediatra Perdendo o segmento Com introdução alimentar De qualidade Deixaram de tomar Vitaminas Que são preconizadas Pela sociedade brasileira De pediatria Deixaram de fazer As vacinas É Eu ainda vejo Hoje Tamires Muita gente Contra as vacinas Então Vacinas são seguras Elas Elas erradicaram doenças Há milhares de anos Elas salvam Principalmente aquelas vacinas Que já fazem Décadas e décadas Que estão aí Aplicando Exato No nosso programa E que funciona E que Funciona E protege Exatamente Então É uma soma É multifatorial Qual é a causa única Não se tem E aí nós estamos lidando Com vírus superpoderosos Vírus superpoderosos Vírus mutáveis Hoje Atualmente O vírus sensicial Respiratório Que é o vírus causador Da bronquiolite Que nós estamos vendo Cada vez Bebês mais jovens Eu atendi recentemente Um bebê com sete dias de vida Com bronquiolite E o que ele causa na criança? O vírus sensicial Respiratório Ele começa como uma gripe Certo? Ele evolui com o quadro gripal Então a criança tem coriza Tosse Espirro Pode ter febre ou não E rapidamente Ele acomete as vias aéreas baixas Ou seja Ele acomete a parte pulmonar Levando ao que a gente mais teme Na pediatria Que é o que? A insuficiência respiratória Que independente do vírus Se for respiratório Alguns outros vírus também Mas é o que nós mais tememos Que é a insuficiência respiratória E que é o que tem levado Tantas crianças ao serviço terciário Às hospitais Ao internamento Às UTIs Porque aí eu preciso de um suporte avançado Com às vezes oxigênio Fisioterapia E a gente tem visto cada vez mais Bebês mais jovens Sendo acometidos Pelo vírus sensicial respiratório Que é o principal vírus causador da bronquiolite Porém não é o único Outros vírus também podem levar a bronquiolite Então é o que nós estamos vivenciando atualmente Agora doutora É uma boa alimentação também sempre E as crianças geralmente são ruinsinhas para comer Exato Não é todas as crianças que chegam na mesa Devoram um prato de salada Legumes Que gostam de frutas Não é toda criança Tem criança que gosta Mas tem muitas que não Eu acho que a maioria não gostam Exato Então é onde que a criança fica vulnerável Com certeza Ela fica bem vulnerável Isso eu vivencio todo dia Toda hora Imagino É um serviço de formiguinha A gente nadar contra a maré da desinformação Para uma criança saudável Não existe milagres para fortalecer a imunidade do meu filho A imunidade ela é degrau por degrau Eu construo ela ao longo da infância E uma das coisas que ficou muito Que pecou muito Então foi essa falta de seguimento Eu tenho crianças que dormem mal Eu tenho crianças que são expostas a telas de maneira abusivas Eu tenho crianças que Por dormir mal São cronicamente estressadas Então comem mal Crianças que não tiveram convívio com outras crianças Crianças que perderam as vacinas no tempo certo Que não utilizaram as vitaminas que são preconizadas E isso pode levar a uma piora do sistema imune E aí quando eu vou avaliar essa criança Eu vejo um conjunto de fatores Que fazem com que eu pense que essa criança possa ter um desenvolvimento Um pouco pior frente às infecções Entendeu? Aí eu abro um parêntese para uma situação que entrou muito na moda Na verdade ela não entrou na moda Ela começou a ser conversada Que é a lavagem nasal Quantos pais eu ensino diariamente a fazer a lavagem nasal? Quando está assim trancadinho? E antes disso mesmo Congestionado? Para prevenção de infecções virais Para evitar que esses vírus que estão na cavidade oral Que estão no trato respiratório Proliferem e virem de fato uma complicação Então não precisa estar congestionado para fazer Não precisa Para as minhas crianças que frequentam escolas Estão bem Eu ensino os pais a fazerem pelo menos uma vez ao dia Certo? Porque diminui muito a chance da criança complicar com a infecção Doutor, como eu faço para o meu filho não pegar? Vai pegar, gente Não tem jeito As infecções virais são de fácil acesso As crianças pegam facilmente Então, ah, qual é a diferença de uma criança que vai para a escola aos dois anos E uma que vai com cinco Por que a que vai com cinco tende a ficar menos doente? Na verdade é por múltiplos fatores A criança de cinco tem todas as vacinas A criança de cinco tem um exército mais fortalecido Um exército mais experiente Então aquele sistema imune já está mais bem treinado e preparado A criança de cinco não anda mais no chão Não se arrasta mais tanto no chão Se comparado a uma criança de dois A criança de cinco já tem mais noção de higiene Então é uma soma de fatores que fazem com que as crianças sejam alvo fácil desses vírus E não existe um milagre Não tem como E o que a gente encontra muito, principalmente nesses últimos dias É a família querendo um milagre Mas não existe um milagre Não existe Pois é Porque tem crianças que elas estão praticamente o tempo todo sempre gripadas Sempre gripadinhas E agora, doutora, essa lavagem nasal, por exemplo Se faz, pode estar gripado ou não gripado? Vamos falar assim? Isso Tanto faz O importante é fazer Porque o vírus está por aqui Você lavando, você manda ele embora Exatamente É uma forma que tem Quando o vírus entra na parte respiratória Ele fica ali na mucosa nasal Certo? É onde ele prolifera Então quando eu faço essa lavagem Eu tenho cílios na minha mucosa nasal Esses cílios, eles hidratam Eles limpam Eles renovam Fazendo com que essas infecções não deem continuidade E aí uma frase muito bacana que a Tamiris falou Meu filho vai pra escola e a tosse nunca melhora Fica três dias em casa, melhora Volta, nunca melhora Na verdade, o que que acontece? Eu até brinco com os meus pais que eu acompanho, né? Enquanto for tosse e catarro A criança que vai pra escola Quanto menor Ela vai ser uma constante Porque ela está constantemente sendo apresentada A novos agentes virais Então não é que nunca melhora Na maioria das vezes ela emenda um quadro gripal em outro E aquele ciclo parece que nunca tem fim E aí eu preciso de uma educação em complicações Toda criança, todo adulto Está suscetível a complicações das infecções E aí é que eu preciso de pais bem orientados Quando vai meu filho complicar? Quando essa doença piora? Como eu faço pra evitar isso? Acompanhando diariamente toda a evolução da doença na criança Todo mundo pega Doutora, vou te deixar bem à vontade Pra você deixar aquele recadinho importante Pra todos de casa Tá ótimo Então pessoal Eu não vim aqui pra conversar com vocês Pra assustar vocês Na verdade a minha função É transmitir os fatos reais Do que está acontecendo E alertar o máximo possível de pessoas Que o risco ele existe Não existe milagre É muito importante que vocês saibam Onde você escolhe informações É muito importante que vocês saibam O que está acontecendo Nós estamos sim em um momento crítico É um momento que acontece eventualmente todo ano Porém esse ano ele veio com uma pitadinha a mais de intensidade Protejam os seus filhos Busquem indagar, questionar Saber o que está acontecendo no dia a dia Na saúde deles Lembrem-se que a saúde Tanto da criança quanto do adulto Mas falando da criança Ela é um hábito construído Não é um hábito que vocês vão comprar pronto Não é um hábito Ah, porque foi assim Tinha que ser Tá certo? E acompanhem Acompanhamento é muito importante Se o seu filho está doente Não deixem pra se informar amanhã Ou quando piorar Ou quando complicar Tá certo? Pra vocês terem mais informações Diariamente lá no meu Instagram Eu posto também Muita informação Muita estratégia bacana De como a gente faz pra ter filhos Crescendo com saúde e com qualidade Tá certo? Filhos saudáveis Exatamente Obrigada Obrigada, Tamiris, pelo convite É um prazer estar aqui sempre Adoro vir aqui conversar com você Felicidades aí no finalzinho da gestação Obrigada, obrigada Com certeza vai nascer um neném lindo Maravilhoso O meu Instagram É só procurar lá O arroba Ellen Cunha Pediatra Ellen com E e dois L Sem H Cunha Pediatra Vai aparecer lá pra vocês Tudo em laranjado Que é a cor que eu escolhi pra mim Porque é uma cor que simboliza liberdade E retrata as minhas crianças voando Os meus passarinhos voando Ela deixou o Instagram E eu vou deixar aqui pra vocês É o YouTube YouTube é onde que eu tenho meu canal Então pode entrar lá Dá um joinha Curte o nosso trabalho Inscreva-se Porque lá Essa matéria que eu fiz aqui Com a doutora Ellen Está lá no YouTube Pra vocês assistirem E pra vocês ficarem também Munidos de informações E cuidando cada vez melhor Dos seus pequenos Muito obrigada Obrigada Aí vocês acompanharam Essa matéria maravilhosa dela Muito bacana, né? Sempre deixando vocês pais Bem informados A respeito das crianças Eu vou para o comercial E volto na cozinha Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicrede Traga a sua poupança Pro Sicrede E concorra a 2,5 milhões Em prêmios em dinheiro Pessoal, eu já estou Na minha cozinha No dia de hoje E hoje eu vou passar Uma dica fit Pra vocês Do programa da Tamires Hoje nós estaremos fazendo Esta receita É uma receita onde vai Poucos ingredientes Mas ela é saborosa Nutritiva E vai fazer muito bem Pra você Quando você está com vontade De comer um doce Ok? Então A nossa culinária Está começando A nossa dica É com maçã Vai maçã Canela em pó Açúcar Diet Forno Fogão Uns cravos Da índia E água Vamos começar Então Então eu vou começar Assim Eu vou pôr um pouquinho De água Gente A minha maçã É tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo Com a maçã Fuji Então Aqui está Tá? Procure trabalhar Com suas luvas Tudo bonitinho Aqui Eu já vou colocar Um pouquinho De açúcar Porque eu acho Que já é suficiente Vou colocar Uns cravinho Da índia E seis mais ou menos Pra não ficar muito enjoado Aqui Agora É você Ficar atenta E vai mexendo Ok? Eu vou deixar ele Cozinhar um pouquinho E Daí eu já E nós já continuamos Depois eu coloco A canela Em pó Agora A nossa maçã Está cozida Quando eu coloquei A maçã Aqui Eu coloquei Água Que cobriu A maçã Ok? Agora eu vou colocar Eu vou colocar Uma colher Tipo sopa De Canela em pó E vamos deixar Ela Ferver Tá? A canela É tudo de bom Essa maçã Ela é Azedinha Vocês sabem Então Se você gosta Mais azedinha Maneira no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho Mais de açúcar Tá beleza? Agora Nós vamos deixar Ferver Mais um pouco Lembrando Você pode fazer Com abacaxi Com pêssego Tá? Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro Com maçã Então Vamos esperar Mais um pouquinho E daí está pronto Eu já estou Colocando aqui Na minha taça Porque eu fiz Com uma maçã Grande Olha que bacana Que fica Essa é uma culinária Deliciosa E fit Vamos colocar Uma canela Em pó Aqui Para enfeitar A nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei Um pouquinho Aqui para mim Né? Para esfriando Porque isso aqui Está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo Hum O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena Você seguir A nossa dica Então Doce saudável E o programa Nata Miris Vai ficando Por aqui No dia de hoje Hoje Vocês Conheceram O novo gerente Da Cicrede Da Avenida Brasil Que é o Jorge Del Cole De Cole esse nome É um nome Assim não muito comum Se for De comparar Assim Com os outros Mas é um nome Lindo Lindo Fantástico E um nome Muito forte Que tem tudo Para ser E já é O maior sucesso Beijos e abraços Eu volto A qualquer momento Com mais novidades Para vocês Tchau, tchau 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 Tchau